Música Tenho aqui então todas as minhas peças cortadas Eu vou deixar lá no blog pra vocês, o link aqui abaixo do vídeo A diagramação, todo o esquema do molde pra vocês Com as medidas pra vocês traçarem a bolsa, tá? Aqui eu tenho um tecido de 100% algodão Esse chegou lá da Ibirapuera Texto, faz parte da coleção Quitanda É, mas você pode usar qualquer tecido de algodão pra poder fazer esse projeto Eu já estruturei todas as minhas peças com a manta R1 Que tem a resina de um lado, então eu passei a ferro pra poder colar Então eu tenho tecido externo Tenho esse tecido aqui que eu vou fazer a composição E aí vocês vão entender direitinho quando a peça estiver pronta Vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem Ou pode fazer tudo de uma cor só Tenho o meu forro cortado, a manta R1 E também tenho o Duratran, que algumas pessoas conhecem como nylon 600 Ele é um material impermeável, como se fosse uma lona Faz com que a peça não deixe entrar água Então vai ser uma mochila impermeável Aqui eu tenho minha alça, como eu falei as medidas vão estar lá no blog pra vocês Eu vou usar aqui o cordão de gorgorão Pra poder fazer a estruturação dessa alça Então eu vou como se fosse encapar Então eu vou pegar aqui o meu tecido, aqui eu tenho o avesso dele Vou posicionar a minha tira aqui de gorgorão Vou fazer uma dobra mais ou menos até a metade Vou fazer uma costura de segurança Assim o meu tecido não vai ficar sobrando depois Então fica assim a minha alça No lado do avesso, aqui de dentro, aqui onde está a dobra Então pra deixar um detalhe a mais Eu vou fazer um pêssego ponto do ladinho E vai ficar dessa forma aqui Só mesmo a caráter decorativo Pra ficar com esse resultado aqui Fiz o mesmo procedimento com a alça superior Que vai ser a alcinha que fica por cima Pra poder carregar de mão Então o mesmo processo, sendo que com o tecido verde Aqui eu tenho a peça da aba superior Que vai tampar a bolsa Essa aqui é a parte do meu forro Aqui no avesso do forro Eu vou colocar aqui o meu duratran Com a parte lisinha pra cima Ele tem dois lados Ele tem um lado brilhosinho E tem um lado com textura Esse aqui é o lado que eu vou colocar em contato com o meu tecido No avesso dele E eu vou passar uma costurinha de segurança Bem na bordinha Só pra deixar isso aqui fixo Então eu vou pegar aqui a minha parte do forro Que já está aqui com o meu duratran no verso Essa outra parte aqui Eu já coloquei a minha manta R1 com ferro Sempre no avesso a estruturação Aí agora eu coloco o direito com o direito do tecido E vou fechar essa curvinha aqui Deixando a parte superior aberta Aí aqui ao longo dessa curva Eu vou fazer alguns piques Pra essa peça não repuxar Agora é só revirar Agora eu vou fazer uma costura De pêsseponto Aqui pra poder assentar essa peça Pronto Aqui a minha peça Bem estruturadinha Da minha tampa Agora chegou a hora de usar Um botãozinho de pressão Pra poder fazer o fechamento da peça Uma parte vai na tampa E a outra vai na bolsa Que é a macho com o acabamento E vou reservar essa daqui Então é só localizar o centro E aplicar o botão na parte que tem o duratran Que é a parte interna da tampa A parte fofinha fica pra cima Onde tem a manta Então aqui por dentro Eu vou marcar Nessa abertura que eu fiz aqui Eu encaixo E aqui por dentro Eu coloco o meu acabamento E vou abrir as perninhas aqui do botão Já fixei aqui O meu botão na parte interna Da minha tampa Vou usar um elástico De 3 cm de largura Pra poder fazer o nosso bolsinho lateral Então eu tenho aqui 4 partes Pra fazer o nosso bolso 2 já estão estabilizadas Com a manta R1 E 2 não As medidas vão estar lá no blog Como todas as outras peças E aí eu vou combinar Uma peça com E uma peça sem mão Vou colocar direito com direito E vou passar uma costurinha aqui Pra poder fechar essa parte superior Com um pezinho de sapatilha Costurei aqui na parte superior Agora eu vou virar Colocando avesso com avesso Agora eu vou pegar o próprio elástico Pra medir aqui A largura que eu vou passar a costura Pra poder formar o túnel Então eu vou botar um alfinetinho Poderia fazer um pique Então eu vou passar uma costura aqui Já tenho aqui os meus dois bolsos Com o meu túnelzinho formado Vai ser o bolso da lateral Então por isso que tem dois Cortei um elástico Um pouco menor do que essa medida Ó, cerca de dois dedos E vou passar aqui Aí você pode passar com grampinho Com o que você tiver aí O de utensílio E é importante que ele fique bem esticadinho Aqui eu já vou prender Vou passar uma costurinha aqui Nessa lateral Pra deixar ele bem fixo E vou puxar Pra prender na outra lateral E a ideia é que ele fique transido mesmo Tá, porque vai ser aquele bolsinho de lateral Que vai ficar apertadinho Vou fazer isso dos dois lados, tá E passar uma costura aqui Tenho aqui a parte da minha lateral Essa aqui é a parte externa E já tá estabilizada com a minha manta R1 Cortei também no Duratran Que eu vou estabilizar o meu forro Fazer uma costura de segurança Em todo o contorno Pra deixar essas duas partes estabilizadas, tá Só que antes disso Eu vou vir aqui no meu bolso Na minha lateral E vou fixar o meu bolso Então a parte que tem a manta Eu boto pra cima Se você quiser pode passar uma costurinha de segurança aqui Pra unir essas partes Mas eu vou vir direto Só vou alfinetar Aí agora eu venho e passo uma costura Em todo esse contorno Voltei aqui pra minha alça E de cada uma delas Eu vou tirar uma ponta De 18 a 20 centímetros Então eu vou cortar de uma Aqui eu tenho duas dessas argolinhas Quadradinhas E vou inserir aqui ó Lembrando de deixar a parte que tem a dobra Do pêsseponto pra dentro Estou aqui com a minha peça Que vai ser a peça da frente e das costas Que são iguais Essa parte aqui Eu vou posicionar aqui na base Que vai ser a parte de baixo A parte menorzinha Vocês percebam que tem É mais ou menos um trapézio Em cima é mais largo Então aqui da borda Eu vou colocar mais ou menos De 3 a 4 centímetros Aqui da borda E vou posicionar Essa tirinha aqui Mesma coisa do outro lado Aí aqui eu vou passar uma costurinha Prendendo Na parte de cima Bom, agora eu vou preparar aqui a alça Aqui uma já tá pronta Então com essa parte aqui presa Embaixo A gente vai preparar aqui A alça regulável Vou usar Essa pecinha aqui de metal Essa dobrinha aqui Que a gente encapou Pra baixo Tá? Pra parte de cima Vai ficar só o pêsseponto Então eu vou vir aqui Vou botar ela de baixo Pra cima E fazer isso aqui Pronto Passei aqui Eu vou dar uma dobradinha Pra dar acabamento E vou passar uma costura aqui Pra prender Pronto Tendo feito aqui essa costura Vou pegar a minha alça Perceba que aqui é a parte Que vai ficar pra cima Então eu vou virar assim Vou enfiar aqui E aí quando eu puxar E fizer isso aqui A minha alça vai tá na posição certa Então eu vou vir aqui Nessa pontinha Vou passar de baixo pra cima E depois aqui De cima pra baixo Pronto Eu já tenho a minha alça Regulável Montada Aqui eu tenho Aquela pecinha Que a gente fez no início Que vai ser a alcinha de mão Aqui eu tenho A tampa Já tá preparada, né? A tira de acabamento Que eu vou colocar aqui Tá? Ela tem a mesma largura da peça E ela tem o comprimento De 8 centímetros Então essa tira aqui Vai comportar todas essas peças A 8 centímetros Da borda de cima pra baixo Eu vou posicionar Essa minha tira aqui Então aqui embaixo Eu vou colocar a minha alça Vou colocar 5 centímetros Aqui desse centro Pronto Então pra começar Eu vou passar essa costura aqui Fiz aqui essa costura simples Pra fixar a alça Agora eu vou jogar essa tira Pra cima Eu vou dobrar aqui Eu vou posicionar a minha tampa De forma que ela fique nessa posição aqui, né? Pra fechar Então eu vou encaixar ela aqui Bem centralizado E aqui Por cima Eu vou colocar essa alça aqui De mão Tomando também o cuidado De deixar a dobra do tecido Que a gente encapou Pra dentro Pra parte de cima Ficar bem bonitinha Então eu vou fazer isso aqui E vou virar as bordas Agora eu vou vir fazendo Vários pês-pontos Ao longo dessa tira Pra deixar tudo isso Muito bem firme Eu vou fazer de 5 a 6 pês-pontos Fiz aqui então 6 pês-pontos Que me deram uma textura E também segurança Em todas essas partes aqui Bom, agora nessa etapa Eu coloquei o duratran Em todas as peças da frente Na parte externa da bolsa Então eu tenho aqui A parte de trás Que eu finalizei Só agora que eu costurei O duratran Aqui pra fazer O meu projeto impermeável No fundo Além de ter aqui A minha mantinha também Tem o duratran Nas duas laterais Depois que eu coloquei o bolso Eu passei aqui também E na minha peça da frente Tá? Vou começar a montagem agora Eu tenho aqui a minha peça de trás Vou pegar o meu bolso Tendo o cuidado de colocar O bolsinho pra baixo Pra não inverter dessa forma Então eu vou colocar aqui Nas duas laterais Dessa forma aqui E vou tombar Direito com direito Pra poder costurar aqui Pronto Fechei aqui Agora eu vou pegar a minha frente E vou unir aqui As duas laterais Vou costurar aqui E depois costurar aqui Do outro lado Pra ficar com as quatro partes E aí só unir o fundo Fechei aqui Coloquei a minha frente Tá? As minhas duas laterais Eu vou marcar aqui O centro das laterais O meio aqui da outra E o meio da frente das costas Agora chegou a hora De a gente montar o fundo Tô aqui com a minha peça do fundo Que tá com o meu tecido externo Tá aqui a minha manta E o duratran Então eu vou fazer essas marcações aqui também Marcar o meio Pra gente casar aqui em cima Agora eu só vou encaixar aqui Com toda a paciência do mundo E costurar ao redor Vou passar um pouquinho De óleo de máquina Aqui Pra poder deslizar melhor Você pode usar A sapatilha de ponto acetinado Que tem essa parte de metal aqui embaixo Que ajuda a deslizar mais Você pode usar O calcador rolinho Que tem essas rodinhas Que ajuda a deslizar também Porque o duratran Ele tende a segurar Na costura E não andar Ou você pode usar O calcador de teflon Esse aqui é pra máquina industrial Mas tem também pra máquina doméstica Tenho aqui todas as minhas peças do forro Se você quiser pode estruturar Com a manta Mas eu acho que a mochila Já tá suficientemente Estruturada e pesada Então eu vou fazer um forro simples Só com o tecido Tenho aqui a peça que vai ser Uma das partes internas aqui Colocada na frente Ou na parte de trás E eu cortei o espelho dela Um pouquinho curto aqui Fiz uma bainha Pra ser um bolsinho interno Bem aqui no meio Eu vou passar uma costura Que eu divido em dois compartimentos Pronto Fiz uma costura aqui Já tenho dois bolsinhos Aqui E vou fazer a montagem do forro Igual eu fiz a montagem Da parte externa Então eu vou unir as laterais Direito com direito Vou costurar aqui Pronto Fiz a costura de todo o meu forro Coloquei o fundo Sendo que no fundo do forro Eu vou deixar uma abertura Pra gente revirar a peça Porque a gente vai embutir Todas essas costuras Fiz aqui então o meu forro Fechei todas as partes Uni o fundo Tem aqui o meu bolsinho Mas eu deixei A parte de baixo Aberta Pra gente revirar Minha bolsa tá aqui Eu vou posicionar aqui Da forma que eu quero Com que meu bolso fique Eu quero que esse bolsinho aqui Fique na parte de trás Da minha bolsa Acho que fica melhor Pra manusear Então eu vou posicionar aqui Então olha Eu vou fazer isso daqui Vou jogar minha bolsa Pra fora Então olha Eu vou vestir aqui A minha bolsa Com o meu forro Deixando direito Com direito Então assim Fica mais fácil Da gente costurar Toda a parte superior É só Unir esses piques E costurar Na parte superior Pronto Costurei toda a borda Da minha mochila E aqui por essa Abertura do fundo Eu vou puxar E revirar tudo Aqui eu já vou fechar O meu fundo Jogo as margens De costura pra dentro E passo uma costura assim Fechei aqui então O fundo do meu bolso Agora eu vou colocar Pra dentro da minha bolsa Essa é a visão interna Da minha bolsa Bem limpinha Com os meus bolsos aqui Sendo que eu preciso Dar um acabamento Aqui nessa borda Então eu vou alinhar Direitinho aqui A costura pra dentro Pro meu forro não aparecer Vou costurar aqui por fora Pra poder bater Esse forro aqui E dar um acabamento final Vou virar Porque eu quero Que a minha costura Fique por fora Quero costurar por cima Do meu tecido externo Fiquei com essa costurinha Ao redor da minha peça E agora eu vou virar de novo É uma peça muito estruturada Gente Pronto Agora a gente precisa Finalizar só o fechamento Eu vou colocar o botão Aqui na frente E vou colocar mais um Pra poder estreitar Essas laterais aqui Marcadinho aqui Aí eu já venho Com o meu abridor E faço O meu rasguinho Você pode fazer isso daqui Antes de fechar o fundinho Da abertura do forro Que aí você faz por dentro E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto